Fala rapaziada, beleza? Hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, a gente vai falar aí sobre um ataque muito forte, mas com um cara que entende, né? Não sou eu que vou atacar. Ele atacou e ele vai mostrar pra vocês como funciona o ataque de Iete. E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e hoje com um convidado falando de Clash of Clans diretamente da Game House, da INTZ, porque os caras tão aqui se preparando pro Mundial, então eles tem que representar e aí eles vão se unindo aqui pra poder treinar e jogar em alto nível. E aí Lupe, meu convidado? Fala Bruno. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Aí sim, então o Lupe vai mostrar pra gente hoje um ataque que ele fez aqui numa guerra que eles estão treinando. E ele fez um ataque e eu falei, pô, eu também ataco de Iete, mas nem aos pés do que aconteceu, né? Eu vi aqui e eu falei, caraca, é outro nível, rapaziada. Então nada de mostrar um ataque de Iete de outro clã, eu vou mostrar o ataque de Iete quem manja, né? Quem sabe fazer bem. E ele atacou um cara que vocês conhecem também, eu falei pra ele zoar o cara e ele falou, Atacou um mano aí na guerra, tá aqui pra vocês já verem, ó. Foi a vila do Bernal, né? Vocês estavam treinando lá, pegou a vila dele e foi mostrar como é que funciona o Iete aí pra gente. Isso. Bom, a ideia acho que é mostrar, você falar um pouco do que rolou. Então na hora que você quiser colocar o replay aí, dar o play, você vai mais ou menos mostrar como que você entrou e por que você agiu dessa forma pra galera de casa poder também tentar fazer o ataque que você fez, que é um pouquinho diferente do que a gente faz normalmente. Manda a bala, Vopão. Quando quiser começar, só vai. Então, nessa vila aqui... A primeira análise do layout, né? Isso. Você faz... É. Eu tenho um setor aqui que é às 9 horas, tá vulnerável pro ar de um alto. Aham. Não tem besta que foque nele. Tá bem longe e ainda tá aérea, né? Isso. Só tem um canhão e dois... É, dois canhões e um disseminador. Disseminador. E os três não vai focar juntos no ar. Então dá pra trabalhar de boa, né? Aí você começou com um ar, na direita ali, às 9 horas. Pode começar aqui pra você dar uma olhada? Pode, pode. Show. Bora lá, então. Vamos ver como ele foi e funcionou isso daí. Então, aí... Vou deixar em pausa aqui. Pausa. Aí eu... É, eu queria pegar esse setor das 9 horas e... Limpar essa parte. É. E pegar o disseminador, que é o mais importante. Que atrapalha pra caramba, bate muito, né? É, e ele ia ficar irritando aqui as tropas no meio, quando entrassem no cerveja. Sim, sim. Me deram entrar aqui nesse corredor. Entrar por essa parte, né? Isso. Aí tem que afunilar aqui em cima. Afunilar os dois lados pra poder abrir esse meio e entrar por ali, né? É, tem que entrar com... Com bonde ali pelo meio da cerveja. Aí eu quebrei esse morteiro aqui, dá uma hora, e coloquei o rei pra rodar. Rodar ele. Da esquerda pra... Da direita pra esquerda. Show. Só que eu tenho que levar esse canhão e essa aérea. Pra poder... Então a gente vai começar primeiro vendo aqui o seu ataque do lado esquerdo, que é um guardião, né? Isso. Aqui não precisa de nada no guardião. Aham. Bate pra caramba ali, né? É. Ele tem muito dano nesse nível 50. Bate muito, bate muito. É, eu joguei... Já limpou lá em cima, né? Não tem que... Tipo, você não espera o Arden levar tudo que você quer pra depois soltar o rei. Você já vai limpando. É, você vai fazendo os dois... Até pra ganhar tempo, né? Você não dá... Que se você esperar o Arden limpar aqui, não vai dar tempo de afunilar. Sim, sim. Vai complicar. Então ali você já fez o começo ali em cima, depois você vai entrar com o rei. Agora, na verdade. Aí ele roda pra esquerda e já dá aquela limpada que você precisava, né? E ele vai entrar também, provavelmente, né? Sim, sim. Aí eu queria que ele entrasse nesse corredor aqui da terraqueira. Testou ali, foi isso, né? É. Ou não, foi pra limpar o canhão? Não, o canhão é isso, pra levar o... Ah, você falou que tá da defesa, é verdade. É porque ela poderia matar os curadores no meio. Os curadores atrás, né? E aí veio o bonde do Yeti com o lançador. É, o pessoal chamou esse ataque de Yeti Smash. Yeti Smash? É. Show. Aí você já abriu aqui com um terremoto ali no meio, né? Pra acessar todos os compartimentos aqui de baixo, né? Acessava as três TI águias. Já abriu tudo ali, né? Levou ali e já é meio caminho andado, né? É, porque a rainha acabou rodando, tinha lava, então não atrapalhou. Aí limpou, a rainha foi junto, né? Isso. Aí, nesse ataque eu optei até por balãozão, porque... Ah, é, você foi de balão, né? É. E por que que foi essa mudança? É porque desse lado não tinha nenhum aéreo, então o balãozão... Ah, tá. Caramba, limpou tudo praticamente, e sobrou o disseminador ali ainda. É, sobrou o disseminador ali que... E aí é só ele, já não tem mais defesa, né? É, acabou até sobrando uma cura que eu joguei lá no meio, porque era o Bernardo, aí tem que zoar. É, até já atacando o parceiro, né? Deu uma zoadinha de leve. Aí sobrou coisa pra caramba, hein? Deu... Ali, ó, eu até falei, acho que deu uma... Você abriu ali provavelmente o balão pra sair todo o bonde. Joguei até a cura lá no meio. Nossa, aí deu uma pequena zoada. Deu uma pequena zoada aí, né? Eu acompanho a rapaziada treinando e rola uma provocação, rola uma zoeira lá também, que além de tudo vocês estão zoando ali, brincando e tal, mas quem dá um feio ali sofre, né, mano? É. Não é muito bom, né, dar uma estrela, né, mano? A gente tem que os leotes segurem também. É, a ideia é que eles fazem guerra de 5 contra 5 pra um atacar o leote do outro, pra tentar ver a fragilidade. E aí, é aí que vocês definem qual que vocês levam pro competitivo, é isso? Segurar, a gente vai testar mais outros ataques e colar mais guerra. Então, com certeza esse layout vai estar no Mundial, né? Não. Acho que é melhor outro layout. Mas foi bom pra mostrar pra galera, no detalhe, como que você fez o afunilamento. Acho que a entrada desse ataque é muito importante pro Yeti direcionar, né? E pra duas laterais, pro nada tá irritando o meio, quando os Yetis estiverem no meio. E aí, acho que naquela abertura do terremoto, você abriu todas as partes aqui de baixo. E aí, facilitou pra limpar, porque senão podia complicar, né? Se ficasse batendo no muro ali. Mesmo com a rainha rodando, ainda deu PT. Eu optei também por terremoto, porque abria muita coisa e o pulo acabava acabando o efeito. E às vezes as tropas bugam e não vai no pulo também, roda muita coisa. É, muita gente tem essa dúvida se o leva pulo ou se o leva os terremotos. Eu uso terremotos, é claro que o nível é totalmente diferente, mas acho que a ideia é isso que você falou também, né? Às vezes dá aquele receio de não pular, né? E a gente sabe que a inteligência às vezes dá uma falhada, né? O guardiã anda, vai no lugar que não deve ir. Mas deu bom, acho que foi uma boa explicação pra galera. Então o segredo é funilar pra poder levar o bonde pro lado que você quer e deixar o Yeti fazer o trabalho dele. Tá muito forte ainda, né? Tá muito forte. E esse Nerf, que não sei se é um Nerf de verdade, você acha que vai dar uma diminuída ou não? Já tá definido e tá bem mais forte. Não, na verdade, a gente tava conversando sobre isso e a gente acha que deixou ele mais forte, hein? Porque os mini Yeti não morrem mais pra nenhuma armadilha. Pra armadilha. Aí eles acabam dando dano na defesa. É, morre, ele dá dano na defesa e... Limpa a defesa e aí vem o bonde, assim... É, não tem armadilha que vai matar ele e os Yeti também não morrem pra... Não morrem pra armadilha. Não morrem pra armadilha. Nem nada disso. É, complica. Então, acho que vai ter que mexer um pouquinho aí se quiser, diminuir, é claro, o Yeti. Acho que a gente vai ver bastante Yeti lá no Mundial, nas qualificatórias, né? Provavelmente. Vai, vai sim, ainda. Ainda vai ter bastante. Tem algum outro ataque que você fala? Esse daqui eu já tô preparado, vai ser esse também? Uma variação ou só esse por enquanto? Você tá treinando mais? A gente tenta... Variedade grande? É, tentar saber atacar com qualquer coisa. Mas o que tá mais forte é esse. Mudou aquele, é, com walk, com miner e hog. Miner e hog, né? É, tá muito forte. Tá muito forte aquele também. É isso, show de bola. Bom, videozão aí com o loop, loop. É, suas redes sociais, eu vou pegar todas as redes sociais, deixar aqui também pra passar aqui embaixo, pra galera te encontrar, né? Você tem algum lugar que você faz vídeos ou live ainda ou ainda tá tranquilo, focando em treino? Não, só... Por enquanto só treino. Mas é bom, os caras vão gostar de ver um canalzão do loop. Loop tá meio envergonhado, mas quem sabe aí, não? Vai começar o primeiro aí vai ficar sem vergonha. É isso, rapaziada. Quer mandar um salve pra rapaziada aí? Despedir, fazer um... Um... Uma gado pra mulher, né? Namora, mano? Não. Então tá de boa aí, rapaziada. Aí, menininhas. Não, salve pra galera do Anarquia, Rodrigo e Gabriel. Aí sim, show de bola. Então é isso, mano. Vídeo com o loop, o loop, o grande loop, aqui na MTZ, preparando pro Mundial. Então, galera, comenta aqui embaixo quem é o próximo pro player que você quer ver aqui com a gente, mostrando os ataques e, quem sabe, algumas defesas que podem tomar PT. Coitado do Bernal, né? Vai ficar triste. Mas é isso, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo. Tamo junto. É nóis. Um abraço. Falou. Fui.